E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no último episódio da série O que é Fantasia? da parte de literatura. Estou reforçando isso porque no último vídeo eu comentei que era o penúltimo vídeo da série e algumas pessoas perguntaram se a série já ia acabar, mas de novo, é a última parte hoje da literatura. Nos próximos vídeos eu vou falar do cinema de fantasia. Então ainda tem série O que é Fantasia? rolando aí. E no último vídeo, só para relembrar, eu falei de Neil Gaiman. Como o Neil Gaiman se insere dentro do contexto da década de 90 e como a sua obra se alinhava aos desafios do mundo contemporâneo nessa abordagem da recusa em aceitar ideias definitivas e, por exemplo, também das fronteiras entre os gêneros e até mesmo desse limite entre o popular e o erudito. E no vídeo de hoje eu vou falar justamente da fantasia que está sendo lida hoje, da literatura de fantasia do final dos anos 90 até as primeiras décadas do século XXI. E reforçar algo que eu já falei nos vídeos anteriores, quando acabar a série O que é Fantasia? Eu vou fazer a série toda. Eu vou fazer uma live específica sobre contos de fadas, porque esse é o pedaço, o momento da série que sempre desperta mais debates. Vou fazer uma live aqui no YouTube. A última que eu fiz sobre o Halloween foi lá no Facebook. Então dessa vez eu vou fazer aqui no YouTube. Então se liga, deve ser mais ou menos entre o dia 28 ou o dia 30 de novembro. Então marca aí na agenda. Eu vou avisar nos próximos vídeos, mas já fica ligado live aqui no YouTube sobre contos de fadas. Conto com sua presença. Essa abordagem da fantasia nos últimos anos da última década do século XX, além de Neil Gaiman, continuou com outros escritores e obras. Como por exemplo, a trilogia do assassino, de Robin Hobb, publicada entre os anos 95 e 97. A trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, publicada entre 95 e 2000. E que até, você deve lembrar, se você não está ligando o nome até o filme que vocês já viram, você viu por exemplo, A Bússola Dourada, que faz justamente parte dessa trilogia Fronteiras do Universo. Também, trilogia do Reino Antigo, de 95, do Gart Enix, que continuou publicando outras obras de fantasia, como A Sétima Torre e As Chaves do Reino. E dentre esses nomes que eu acabei de falar aqui, muitos deles, inclusive, estão sendo conhecidos agora no Brasil. Vou destacar aqui, justamente o nome que você certamente lembra, que é do George R. R. Martin. Com As Crônicas de Gelo e Fogo, que teve início lá em 1996 e que até 2011 contabilizava cinco volumes. E é isso mesmo, já tem 20 anos que começou a saga mais conhecida hoje como Guerra dos Trones. E hoje é aquilo, né? Descobrir o homem a partir de 2011, quando a HBO começou a adaptar o mundo de Westeros para a TV. Mas o George R. R. Martin já está por aí desde 1977, ou seja, 40 anos, meu povo, quando ele publicou a aventura espacial Dying of the Light. E ele também se aventurou na área do gótico, com Fever Dream, de 1982, que é considerada uma das abordagens mais originais do vampiro desde Bram Stoker. Depois disso, o George R. R. Martin largou um pouco os romances e atuou entre 1983 e 1990 na elaboração de roteiros para TV, em séries como Além da Imaginação e A Belha Fera. E nesse processo, o George R. R. Martin desenvolveu um tom mais direto e uma linguagem mais visual. Não é uma linguagem aplicada à descrição precisa, detalhada de ambientes e paisagens, mas sim uma linguagem mais voltada para a ação da trama, no uso de pontos de vista diferentes, em mocinhos que mostram o lado ruim e vilões que despertam empatia do público. E tudo isso ele aplicou no próprio Crônicas de Gelo e Fogo, onde as intrigas palacianas têm mais espaço que a presença de dragões e outras criaturas mágicas. O que já é uma grande diferenciação em relação à fantasia tradicional, que muitos leitores estavam acostumados a lerem. E essa mudança, essa inovação que ele trouxe para a fantasia, fez com que ele fosse considerado um novo J. R. R. Tolkien. Ainda mais por causa dos dois R's que tem no nome dele, né? George R. R. Martin. Mas, na verdade, ele se aproxima mais do romance histórico de, por exemplo, o Bernard Cornell, o autor de, só para citar um caso, As Cônicas Sexônicas, do que do próprio J. R. R. Tolkien. Além do George R. R. Martin, outro grande nome da fantasia moderna, que eu vou me deter um pouco mais aqui, é da J. K. Rowling. J. K. Rowling fecha o século XX publicando entre 1997 e 2007. Ou seja, ao longo de uma década, as aventuras do bruxinho em Harry Potter, estabelecendo uma renovação da literatura de fantasia junto ao público infantil e adolescente. Público esse que foi crescendo com a trama, que também foi ficando mais adulta. E revelando, por trás daquela estrutura básica da jornada do herói, como a autora usava magistralmente convenções da fantasia, do romance de detetives e do gótico. No fim, o que se tem é uma obra que deixa claro as características da fantasia contemporânea. Ou seja, nessas obras de final dos anos 90, que eu acabei de falar aqui, como do Robin Hobb, como também do Philip Pullman e do Gart Enix, você observa um padrão de abordagem de temas da fantasia. Que características são essas? Dá uma olhada aí. A crítica ao preconceito social é muito comum nessa fantasia contemporânea, você ter essa abordagem de classes diferentes, ou então de raças diferentes, que permite uma discussão que a gente vê hoje aí nos noticiários. Outro ponto também marcante da fantasia contemporânea, é a abordagem da alteridade, que tem a ver com o que eu falei anteriormente. Ou seja, você tem um foco bem grande no lugar do outro, e como esse outro acaba revelando mais sobre nós mesmos. Outra característica também é uma forte crítica da alienação do sujeito perante a sociedade, ou então da desumanização do sujeito diante da sociedade, diante dos costumes e das instituições sociais. Esse último ponto a gente vê muito em obras de fantasia relacionadas ao que se convencionou chamar de literatura de jovens adultos, ou seja, Young Adult Literature. Pontos esses que você também pode ver na literatura de distopia, também desse segmento de jovens adultos. E foram essas qualidades que eu acabei de enumerar aqui, que a obra Harry Potter sintetiza tão bem, trabalha tão bem, que levaram Stephen King a dizer que a obra de J.K. Rowling vai acabar na prateleira dos melhores, ao lado de Alice, Frodo e Dorothy. Não é uma série para década, mas sim para a eternidade. E essa qualidade de Harry Potter, que como toda obra de grande sucesso, acaba também levantando críticas. Vamos lembrar aqui que a Ruth Rocha, um dos grandes nomes da literatura infantil brasileira, diz que Harry Potter não é literatura. Mas, como eu falei aqui, toda obra de grande sucesso sempre vai despertar também detratores, às vezes até pelo fato de associar sucesso comercial com baixa qualidade. Isso aí é um velho preconceito que a academia nutre, até hoje, pela literatura de entretenimento. E esse sucesso da série Harry Potter pode ser traduzida em números também. Até 2013, por exemplo, 500 milhões de livros já tinham sido vendidos da saga do bruxinho, fazendo de J.K. Rowling a primeira autora bilionária do mundo. E fazendo com que a marca Harry Potter valesse 15 bilhões de dólares na época. E a sombra de Harry Potter se espalhou na primeira década do século XXI, na fantasia voltada para o público infantil e público adolescente. Como na tetralogia do Circo da Herança de Eragon, de 2002, de Christopher Paolini, e na série de cinco livros da saga Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Iniciais em 2005, com Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E nos anos de hoje, ou seja, essa década que começou em 2010, a gente vai ver uma nova experimentação, uma nova transformação da literatura de fantasia. Uma mudança sutil, que vai incorporando outros elementos, toda essa tradição de Harry Potter. Harry Potter agiu como uma sombra, uma sombra sobre os escritores de fantasia, isso no universo do adolescente. Lembrando que também a gente tem outra tradição, mas ligada ao universo adulto. E é nessa seara que nós temos escritores se destacando, como, por exemplo, a escritora Lainey Taylor, com a saga iniciada em Feita de Fumaça e Ossos, de 2011. Também, O Orfanato da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares, de 2011, de Ransom Higgs. Elantris, de 2012, de Brandon Sanderson. O Trono de Vidro, de 2012. E também, Corte de Espinhos e Rosas, de 2015, de Sarah J. Maas. Esse último aí, uma reeleitura de Abelha Fera, para esse universo dos jovens adultos. E algumas obras isoladas, de qualidade excepcional. Como, por exemplo, O Golem e o Gênio, da Elaine Wicker, em que você tem essa presença, esse trabalho da cultura árabe e da cultura judaica. E As Crônicas de Amor e Ódio, da Mary E. Pearson, de 2014. E o que se observa hoje, é que dentre as vertentes do Fantástico, ou seja, a fantasia, o gótico e a ficção científica, a gente observa que a fantasia vem atraindo cada vez mais jovens escritores e também jovens leitores. Principalmente porque a fantasia é, das vertentes do Fantástico, a mais alinhada em buscar retratar essa descoberta do ser humano, esse gradual amadurecimento que o indivíduo tem, à medida que ele vai enfrentando os desafios e vai também se colocando diante do mundo. Então fica a dica para você conhecer todos esses autores e obras que eu citei aqui, porque certamente vale a pena. E à medida que você vai lendo essas obras, lembra, tenha em mente todo esse background, toda essa tradição que eu vim abordando nos outros 17 vídeos da série, como é que uma ideia se liga à outra. Nenhum escritor de fantasia acordou e veio toda ideia na cabeça, opa, ideia original, não, tudo é um trabalho, tudo é um elo de uma corrente que vai somando e que vai contribuir para essa grande tradição da fantasia moderna. E mais uma vez, não se esqueça que no próximo vídeo vou falar do cinema de fantasia, obras que certamente fizeram parte da sua infância, da sua adolescência e que até hoje despertam fortes emoções em você. Confere no próximo vídeo para ver que eu não estou mentindo. E se você gostou do que viu aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal e fica ligado da live de Contos de Fadas que vai rolar aqui ou dia 28 ou dia 30 de novembro para a gente poder discutir tudo sobre esse universo dos Contos de Fadas, seus mistérios, seus simbolismos e toda essa tradição, esse limite entre o histórico e o literário, entre o mito e a verdade. Beleza? Então, vejo você no próximo vídeo. Até lá!